A primeira vez no Swap Tour e no Swap Tour Automóveis, Ford do Brasil, trazendo pra você uma picape sensacional. Posso falar onde eu estou? Pode falar onde eu estou. Esse é o Arnaldo da Ford. Centro de Treinamento, Pesquisa e Testes. Exatamente. Da Ford. O lugar não posso revelar, mas olha, é sensacional. As imagens estão entrando no seu televisor já. Você está vendo aqui. Tive a oportunidade de andar nessa picape que é campeã em alta velocidade com o piloto aqui. Não faça isso nas ruas, nem na sua casa, nem por aí, mas aqui vale a pena. O carro é sensacional. É uma picape super esportiva, Arnaldo. É uma picape de verdade. De picape de verdade, é essa. Projetada pra ser picape, com molas de picape, capacidade de carga de picape. Mas ela tem um motor que não é só de picape. O motor de picape não precisa andar muito. Tem que ser forte. Ele é forte, eu senti, tem torque em marchas baixa, em segunda, terceira. Ele tem bastante torque, mas só que quando você põe a quarta e a quinta, ele... Porque é um motor de 16 válvulas. Então, esse motor, ele enche bastante e dá uma sensação de esportividade. Ele tem desempenho, como você falou. Tem torque, quer dizer... É o Z-Tec de 16 válvulas. Z-Tec de 16 válvulas, última palavra em termos de modernidade, com comando eletrônico IK5, ou IK5, como a gente diz. IK5, certo. Então, quer dizer, pra dirigir o volante... Bom, essa aqui é a versão de 6 válvulas, certo? Essa é a versão esportiva. A esportiva. É a versão que se chama de FI. Vamos abrir aqui o pessoal, vem em casa. Interior, bom, quem conhece Ford sabe, acabamento de muita qualidade, muito espaço, porque a cabine é grande, certo? Sem dúvida. Olha o tamanho das portas pra pessoa entrar nessa picape. Essa é a picape que tem a maior porta nesse segmento. É a maior? É a maior. Então tá bom. Tá aqui a Ronaldo falando pra você. Você, executivo, quer uma picape pra você carregar a prancha no final de semana, no final de semana quando vai à praia? E carregar aqui os documentos, a pasta, cabe a pasta atrás, né? Cabe, cabe. Cabe a dosta da namorada também lá do outro lado, né? Se você olhar atrás do nosso banco de passageiros... Você vai dar a volta? Dá a volta lá, né? Então pode passar, pode passar. Vamos passar, vamos passar junto com a Ronaldo, vem pra cá. Você vai vendo aqui a linha da Corrê. Antes de você mostrar ela, vou aproveitar que eu tô aqui atrás e vou abrir a tampa. Aqui é super, hiper leve e fácil pra você abrir. Peso, quantos quilos? Carrega 700 quilos, incluindo o peso do motorista e passageiro. Tá legal. Agora, mostra desse lado quanto você vem. Bom, rodas de liga leve e já vem na 16, né? Já vem na 16, válvulas de FI. Conjunto elétrico, para condicionar, direção? Tudo. Completo e até o farol de milha tem aí pra você, certo? Bom, vamos falar do preço então, Arnaldo. O pessoal tá vindo em casa agora e quer saber o preço. Quanto custa tudo isso? Começa a partir de 13.992, a versão básica. Básica, não é essa 16 que a gente tá mostrando, tá gente? Isso aqui custa um pouquinho mais, mas compensa. Pouquinho mais, mas compensa por tudo que ela tem, tá? Tem espaço atrás do banco, do passageiro, tem... Cabe uma pessoa de grande estatura dentro da picape. Vocês me diram, porque aqui é o centro de treinamento. Vocês me diram o quê? Foi tudo me diram. Um metro e oitenta e cinco, tranquilo, um metro e oventa, vai? Tranquilo, vai nessa picape, sem nenhum problema. Tá legal, olha. As taxas é que estão trazendo a fora do Brasil aqui pro Sofiro, porque as taxas estão realmente sensacionais, Arnaldo. Estão fantásticas. Estão bom. Se ele vier por infelicidade, perder o emprego ou invalidez, qualquer coisa nesse sentido. Se o profissional liberal ficar desempregado... Também tem durante seis meses. E em caso, vamos dizer, de acidente, qualquer coisa nesse sentido, tem o seguro de vida, incluso, que também o carro tá garantido pra família. Olha, você pode ligar pra maiores informações, inclusive sobre as taxas, pra central de atendimento da Ford. É o Ford By Phone. Zero oitocentos dezessete dois mil. Tem outras taxas, outros planos. Tem plano sem entrada. É uma loucura. Você pode comprar um carro da Ford. E uma Corrier. Zero oitocentos dezessete dois mil. Central de atendimento Ford By Phone. Ligue já.